Música Desafio vocês a converterem um novo lobinho ao canal hoje! Pegue o celular de sua família e amigos e se inscreve no meu canal! Aviso! Todas as histórias do meu canal são baseadas 50% em histórias reais, seja a história de alguma parte da minha vida ou até mesmo de um lobinho. Observação! Se quiser que a história de alguma parte da sua vida ou até mesmo alguma ideia de história sua apareça no meu canal, entre em contato comigo. Não divulgarei o seu nome, apenas a história. Como dublar um de meus vídeos? Simples! Só entrar em contato comigo. Meu ato estará na descrição. Lobinho, dublador de apoio! Música Bom dia, senhorita Catarina! Bom dia, Haru! Já te pedi pra não me chamar de senhorita. Ok, agora temos que começar as fotografias. As roupas que você vai usar estão no closet. Pobre Catarina, vejo que algo lhe incomoda como sempre. Como isso é chato e insuportável. Eu só queria ser uma garota comum e ser amada. Pelo menos eu tenho a Haru. Ela é muito boa pra mim. Vou me vestir logo porque meu dia mal começou. Ufa! Até que enfim acabou. Já não aguentava mais. Queria sair fazer amigos. E se eu pedir pro pai pra estudar em uma escola? Isso! Vou chegar em casa e falar com ele. Música Que bom que está em casa, pai! O que você quer, Catarina? Que horas a mãe volta? Você sabe que ela volta à tarde. Então vamos, diga o que quer. Vou direto ao ponto. Hã? Quero estudar em um colégio. Assim como as outras pessoas da minha idade. Mas e suas aulas particulares? Não está gostando delas? E o que você quer fazer naquele lugar? Ah, pai, por favor! Eu quero fazer amigos! Quero ter uma vida comum! Filha, bota uma coisa nessa sua cabecinha. Você não é uma garota comum. E sim, a filha do Shin. A família mais rica da cidade. Então vai me deixar ou não estudar em um colégio? Tudo bem, então. Sei o que quer. Porém, você vai estudar no colégio Royal Garden. E o seu motorista vai te levar e buscar. Mas por que não pode ser no colégio público? Por que não? É pegar ou largar. Ok, eu vou para a bendita melhor escola do país. Agora eu vou para o quarto. Que maravilha! Estou muito ansiosa para começar. Creio que de agora em diante vou encontrar minha felicidade. Agora eu vou dormir para o tempo passar o mais rápido possível. Ai, é hoje! Vou correr para não me atrasar. Olha só a bolsista. Bolsistas não são bem-vindas nesse colégio. E quem disse isso, hein? Escuta aqui. Eu! Continua. Você é o quê? Eu quero saber. Me desculpa, me desculpa, Catarina Shin. Vem, levante-se do chão. Catarina Shin? Meu Deus, eu não posso acreditar. Por favor, me chama apenas por Catarina. Obrigada por me ajudar. Prazer, sou Sabrina. Sabrina, você não deve se rebaixar para aquela mesquinha. Infelizmente, eu não posso fazer nada, porque ela é filha do diretor. Então eu vou te ajudar. Amigas? Ok, amigas. Então vamos, eu vou te mostrar a escola. O que foi, Hannah? Desembucha logo. Vocês não vão acreditar quem está nessa escola. Quem? A famosa modelo Catarina Shin. Estou chocado. Será que ela vai ficar na mesma sala que a gente? Espero que sim. Desculpa. Tudo bem. Cat, eu vou na cantina comprar um lanche. Quer que eu compre pra você também? Não. Estou sem fome. Muito obrigada. Ok. Cat, que apelido fofo. Oi, Catarina, Tim. Olá. Podemos tirar uma foto juntos? Sim, podemos sim. Muito obrigado. Sempre quis tirar uma foto com você. Prazer. Sou o Lucas. Podemos ser amigos? Claro. Que ótimo. Até mais, amiga. Caramba. Voltei. Ih. Hum. 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 Meu Deus. Que aula chata foi essa? Vou passear nesse pequeno intervalo. Ei, Catarina. Vem cá. Oi, Noah. O que você quer falar? O que você acha de ficarmos depois da aula? Não. Essa é a primeira garota dessa escola que te dá um fome. Ah, eu ainda vou dar um jeito de conquistar essa menina. Quanto tempo não é mesmo o bolsista? Olha, garota, eu não vou mais tolerar as suas bobagens. Eu só vou te pedir uma vez. Se afaste da Catarina Sheen. Ela não poderia ser uma amiga de uma mera bolsista. Escuta aqui. Eu fico junto com quem eu quiser. Cuidado com o tom de voz, queridinha. E se eu apertar mais um pouquinho? Sua idiota! Solta ela agora! Catarina, me perdoa. Eu só descontrolei porque ela me provocou. Se eu ver você provocando a minha namorada de novo, vai ser pior. Você é lésbica? Sim. Você vai fazer bullying? Ah, não, 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 não. Cat, o que disse é verdade? Sabrina, nessas semanas que estamos juntas, eu não te tiro da minha mente. Eu senti por você algo diferente, que nunca senti por ninguém. Então, você aceita ser minha namorada? Vou entender se você não sentir o mesmo. Ai, ai, ela não sai da minha cabeça. Só não sei como meus pais vão encarar isso. Então, Pedro, nossa parceria está fechada? Com certeza, prontos para decidirmos a data do... Se inscreva no canal, deixe seu like, assista algum desses vídeos e compartilhe com os amigos. Tchau, tchau. Obrigado.